Senhor, por favor, salve ela pra mim Nas madrugadas eu chorei, quase morri Ah, eu já falei, já expliquei do seu amor Senhor, por favor, salve ela pra mim Ninguém conhece melhor o meu coração Deus me ajude, eu te peço, dê seu perdão Me escolheu, eu sou teu, te supli, Senhor Por favor, dê a ela o seu amor Desde já te agradeço pelo perdão Eu e ela aos seus pés, vamos louvar Quero muito esse amor, põe o fim Meu Senhor, por favor, agora salva, salve ela pra mim Por favor, agora salva, salve ela pra mim Desde já te agradeço pelo perdão Eu e ela aos seus pés, vamos louvar Quero muito esse amor, põe o fim Meu Senhor, por favor, agora salva, salve ela pra mim Por favor, agora salva, salve ela pra mim Eu e ela aos seus pés, vamos louvar